Música Dorival Jr. terá que fazer algumas mudanças para o jogo contra o Havaí neste próximo domingo. Sem Prato e Marcinho suspensos, o treinador vai ter que quebrar a cabeça para inserir outros atletas nessas posições. Carilli quer evitar uma acomodação de seus jogadores que conquistaram uma vantagem de 8 pontos na liderança. Contente para a segunda semana sem jogos, ele reuniu o elenco e traçou metas para o segundo turno. Depois do empate por 0x0 com o Fluminense, ontem o técnico Leverkup afirmou que mantém a esperança no Campeonato Brasileiro, mas admitiu que o Santos dificilmente ficará com a taça. A manchave verde e principal torcida do Palmeiras quer a saída de Alexandre Matos. Eles também pediram para que o presidente Maurício Gagliotti comande como homem e questionaram o trabalho e a intenção de Kukin permanecer no Verdão. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no site da GazetaSportiva.com. Muito além dos 90 minutos.